Música Sejam bem-vindos a mais um programa Farrapas. Esta semana começamos com um dos mais conceituados estilistas brasileiros. Alexander Ercovich é um dos estilistas com maior destaque no mercado internacional. As suas criações são presença constante nos editoriais das mais importantes revistas de moda brasileiras e internacionais. Ercovich apostou para o verão 2016 num mix de alfaietaria leve com perfume streetwear. A silhueta é slim e há uma brincadeira com texturas como alguns brilhos leves e tecidos recortados bem discretos. A cartela de cores é neutra e elegante. Música 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 Ficamos agora a conhecer um pouco mais da designer Marisângela Almeida. Música 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 E ficamos agora com os 15 anos da agência de moda Fashion Studio Agency que tem um novo conceito. Branca Matos conta-nos tudo. Música 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 A Fashion Studio hoje comemora 15 anos de vida. A sua mentora está aqui ao meu lado, vai-me falar do seu projeto e principalmente como é que nós podemos ser modelos da sua agência, Sandrine. Vou-te passar-te o microfone e vais falar um bocadinho sobre o teu projeto sobre a agência e principalmente como é que as pessoas lá em casa podem e têm requisitos para serem modelos. Vamos a isso, bem, como tu disseste muito bem, a Fashion Studio tem 15 anos, nasceu em Leiria, a nossa terra, entretanto há 10 anos mudou-se para Lisboa, que é aqui onde acontece tudo. Nós neste momento temos à volta de 200 modelos agenciados em duas categorias, temos o comercial mais virado para fotografia e publicidade e temos o modeling, que são manequins de passarela. Temos também atores e celebrities, que são caras conhecidas do nosso público. O que é que nós procuramos? Pessoas, acima de tudo, que adorem moda. Eu acho que isso é um requisito muito importante. Gostem mesmo desta área. Obviamente para modelo tem que ter alguma altura, não é? As raparigas acima de 1,72m, os rapazes acima de 1,82m, que tenham muita atitude, que tenham um corpo bonito, uma cara gira, que sejam simpáticos, bem dispostos e que venham para cá e se sintam em casa. A nossa agência funciona muito como uma família e tu sabes disso. Ou seja, conhecemos-nos todos, somos todos amigos uns dos outros, quando temos trabalhos em conjunto é uma festa e acima de tudo é isso que tem que ser. As pessoas que trabalham nesta área têm que realmente gostar e sentirem-se bem. Como é que vocês podem fazer em casa para se inscrever? É muito fácil. No Facebook basta procurar por Fashion Studio Agency ou então enviarem-nos um e-mail para fashion.studio.lx.gmail.com. No site também é fácil porque temos lá um formário que vai diretamente para a nossa caixa de mensagens, que é o www.fashion.studio.pt E pronto, é só tentarem a vossa sorte e quem sabe fazerem parte desta família. E hoje é o aniversário, 15 anos. Outra coisa que eu tinha a perguntar, vocês não procuram só caras normais, também procuram as cores, etnias, raças, porque é muito importante cada vez mais nós termos um mercado abrangente a nível de moda, certo? Sim, não sei se sabes, mas há muitos anúncios internacionais para a Holanda, para a Angola, para o Brasil, que são gravados cá. E essas produtoras procuram pessoas que tenham a ver com o público de lá. Ou seja, procuram ruivas de sardas para a Holanda, por exemplo, procuram pessoas com vários tons de pele para os países africanos. E nós temos realmente um pouco de tudo aqui. E é por aí que as coisas têm piada. Nós temos pessoas realmente completamente diferentes umas das outras. Então imagina que tu tens uma pessoa lá fora, vamos imaginar, fora de Portugal, que queira vir para a tua agência. Como é que tu conseguirias fazer essa gestão? Nós temos os locais, não é, que são os modelos em Portugal, e temos os international, que são pessoas que estão fora de Portugal. O processo é exatamente o mesmo, só que passa para o Departamento Internacional. O que nós temos aí é que se tivermos um cliente para essa pessoa, tem que também compensar a nível do bilhete de avião e de estadia e por aí fora. Mas o processo é exatamente o mesmo. Então convidas a que eles venham todos para a tua agência, certo? Toda a gente, sim. Nós queremos ser muitos e bons. Acho que é por aí. E então agora vamos ver as imagens dos compositos que estão lá em baixo e as caras bem bonitas, que vão maravilhar aí a sua TV. E terminamos com a coleção Spring Summer dos estilistas Alves Gonçalves. A coleção Alves Gonçalves representa vários confrontos. Oversize versus longuilíneo, dialeto feminino versus masculino, simplicidade versus austeridade versus urbano, ordem versus desordem e baço versus brilho. Este é um trabalho onde é possível observar a leveza de matérias mais héteras, conjugadas com outras mais espessas e de toque quente e macio. Música 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 Música